Sejam muito bem-vindos de volta ao seu, ao meu, ao nosso canal do Razer, que hoje aqui com mais um vídeo do Riot Rift, dando continuidade àquela nossa série da MD-10. E de novo, velho, de novo, eu caí de suporte, na realidade eu era o primeiro pick, eu podia até ter ido com o Dreyer, mas não vou ficar criando intriga, ficar fazendo bagunça nas partidas, então eu vou de suporte de novo, não tem problema não. Mas tá complicado, guys, a próxima eu já vou ter que brigar pra jogar, porque tá complicado, cara, eu não consigo jogar de ADC, que chato, velho, agora eu já comecei a ficar chateado com isso, velho. Toda hora eu tenho que ficar abrindo mão da minha lane é complicado, mas bora lá, bora lá mais dessa, e nas próximas a gente começa a brigar pela lane. Então é isso aí, guys, voltamos, vamos à nossa rota. Achei que a Seraphine ia querer vir em suporte, nossa, ela veio de Exaust no top, cara, Seraphine, meu Deus. Se o Breast disse, era só ter falado que eu ia top, mas não tem chate, né, isso que é a parte boa do Riot Rift, que eu gosto, não tem chate, não tem moleque enchendo saco, flambesteira, te desconcentrando, te deixa nervoso. Ah, mas eu não fico nervoso, é só um jogo, cara. É o que eu sempre falo, imagina você, trabalha o dia inteiro, estressante, essa rotina estressante da gente, trabalho, trânsito, pandemia, né. Aí você chega em casa, quer divertir um pouquinho, aí você vai jogar, que é chate, aquela molecada enchendo o saco, cara, aí já começa a acumular as coisas, né. É o estresse do dia, aquilo ali, tipo, vira gota d'água, entendeu. Aí é meio difícil não tiltar, cara. Não é só porque é só um joguinho, cara, é porque às vezes já é a bota d'água de uma coisa que tá te estressando o dia inteiro, tá ligado. Caraca, esse cork deu muito dano. Deixa eu ardar aqui. Opa, deu outra lagadinha. Nossa. Eu ainda não tô, não tô muito ciente do range do... Caraca, esse cork tá bolinando a Ashe, mano. Deixa eu tentar. Espantar ele aqui. Errou! Aí você mamou, né, filho? Tinha um fucking range pra encher o saco aqui. Mas beleza, a gente vai dar sua jungle também, otário. Ah, Ashe foi base. Eu vou base também? Pra gente voltar junto, apesar que ela vai voltar na minha frente agora, né. É um iaço no mid, não vai adiantar. Eu vou tentar puxar, ele vai usar aquela... Aquela barreirinha escrota dele. Tomei sem exhaust ainda. É, não era você que eu queria ter puxado, não, mano. Que Graves chato, velho. Esse cara vai ficar aqui toda hora na lane. Só espero que o Lee saiba o que fazer, né. Enquanto isso. Vamos tentar dar um gank lá no mid. A gente tentar punir esse Graves pra ele deixar de ser abusado de mim. Pô, Lee aí, sozinho, não tem muito o que fazer, né. Errou! Eita. Eu acho que o Lee mamou. Meu Deus. Caraca, pulou em mim, Lee. Poxa, era só ter pulado em mim, cara. Pegaram. Errou! Caraca, como é que isso não pegou? Mentira. Mentira que isso não pegou. Eu acho que essa aqui a gente vai perder, viu, guys? Olha que isso. Corre mesmo. Errou! Ah, sai pra lá. Esse cara é chato, velho. Guys, cadê? 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 Ah, time. Olha esse Lee, cara. Ó. Vou tentar acompanhar essa movimentação aqui, ó. Ó o Graves, onde que já tava de novo, cara. Ele vai fazer o Arauto. Caralho, o maluco é brabo. Não tenta nem, nem, nem assiste, velho. Vamos tentar punir nessa torre aqui, gente. Vamos, vamos, vamos. Eles vão fazer o Arauto mesmo? Boa. Caraca! Ladrão! Matei ele no quê, velho? Onde você vai, Garen? Onde você vai, Garen? Onde você vai, rapaz? Caraca! Achei que não tinha pegado ela, não. Boa, guys! Onde você vai, Graves? Onde você vai, Graves? Isso aí, time. Isso aí. Agora a gente deu uma viradinha boa no game, hein? Toma! Solado! A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Porra, Serafine. Ajuda aí, né? Vai roubar o drag ainda do Lee. Ah, não vai não, que ele viu o topo a rota. Caraca, velho. Tá bom. Tentei ganhar tempo só. Pôlei, era pra você ter descido, né? Agora você vai sozinha, amigo. Faz a play. Ah! Boa! Boa, Lee. Nunca critiquei. Dá pra você fazer um double, mas tá bom. Ih, caiu. É, esse arauto foi meio off, tá? Usar um arauto numa torre que já tava caída, que era só um sopro. Hum, boa! Errou! Nossa senhora, tentei dar um predict ali. Achei que talvez o Garen fosse dar uma de querer voltar. Ah! Vai lugar nenhum não, amigão. Você não vai lugar nenhum, amigo. Gás, gás. É, eu não posso fazer muita coisa, não. Errou! Errou! Nossa, velho. Eu ia puxar ele bonito pra torre, mano. É, eu acho que agora o jogo lascou de novo. Nossa, eu tava sem mana. Agora que eu vi. É, segurem a onda aí. Não dá pra fazer muita coisa agora não. Gás, gás, gás. Drag! Achei que vocês iam esperar até amanhã pra fazer o drag, né? Esperar pra ver se ele... Velho, o Kork vai chegar aqui igual um doido. Que a porra de ult dele. Só vaza. Só vaza. Boa! Caraca! O que aconteceu ali, velho? Eu fui chutado, tipo, como se fosse o Lee. Entendi nada. Pra não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Caraca! Eu continuo com o Korka, não. Eu continuo com o Korka, não. O Korka é sua, safarão! Tchau. Tchau, Grapes. Lentidão danada. Vamos, guys. Vamos. Puxa a wave! Boa Nossa, essa calha tá muito na Disney, cara Errou! Sentiram o ventinho aí, guys? Nossa, aí foi o Worf, vacilei Aí eu vacilei aqui pro chão Caraca, olha esse core, que doente, mano Nossa, mano Caraca, que core, que chato, mano Errou! Mas só core mesmo Errou! Tchau, core Deixar de ser chato Acabou o game, eu acho, hein Acabou o game se pá, hein Acabou! GG, guys Nossa, segunda vitória na MDDS Isso aí Acho que saímos vivos em todas, né Não morreu nenhuma nessa partida aqui Vamos ver Pô, animaçãozinha bonita, hein Tá, já evoluímos pra um bronze Beleza Beleza E estamos sempre sujeitos A dicas aí, né Quem quiser usar os comentários Pra dar dicas aí Pra gente, né Sem ofender, como sempre Precisando aí pras nossas Diretrizes aqui do canal Do canal lá na Twitch, né Sempre o respeito é bom E a gente gosta Então, é isso aí A gente se vê no próximo vídeo dessa série Falou, valeu Fui! Que ele abraçou